Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. E o vídeo de agora, de hoje, é um filosofia viva, filosofia marginal. Com um tema sugerido por aluno, que já tá no título, vou manter o título do jeito que o aluno meio que escreveu o tema, né? E é bastante interessante e simples a pergunta, mas ela... a pergunta é simples. A resposta é muito elaborada, muito complicada. Cientificamente complicada, né? Mas, assim, eu já falei tanto sobre o tema vida no canal, que é até estranho. Eu tava dando uma pesquisada no canal, tem mais de 50 vídeos com vida como tema, né? Tirando a parte de aula, a aula não conta. As aulas de projeto de vida, mas, assim, eu uso muito esse tema em FD. FD, não. FV, filosofia viva, eu usei bastante em OCP também. E algum usa Fs também. É um tema muito recorrente, né? E faz até algum sentido, porque o próprio nome do canal é o Roteiro da Vida, né? Então, a vida tá em debate. Isso é interessante. E aqui, numa situação hipotética, né? Num questionamento bem interessante de um aluno, que eu não sei de... De qual ano, qual turma foi, porque tá tudo misturado as minhas perguntas. Eu misturei tudo. Perguntou a seguinte coisa, né? Que eu vou debater hoje, brevemente. Tentar ser meio curto e pontual, porque é um tema que... Vamos ver, vamos ver o que acontece. Ele perguntou, se existe mesmo vida fora do planeta? Essa é a elaboração, e essa vai ser o título. Eu jogo uma outra pergunta em volta. Aquela pergunta que é absolutamente estúpida. A pergunta é, existe mesmo vida dentro do planeta? Você vai ter que defender o conceito. O conceito vida é uma afirmação. Mas essa afirmação, ela realmente... De algum modo verdadeira, ela consegue sobreviver... A nossa concepção estritamente humana de conhecimento? Porque a resposta é, obviamente, cultural. E é uma cultura, obviamente, uma cultura bem embasada, bem argumentada, bem solidificada, consolidada. E o termo é um termo que descreve a realidade. Então, na terminologia vida, como é que a gente define ela? A gente define cientificamente também, né? A vida é aquilo que tem metabolismo, que é formado por uma base de carbono, que tem uma ciclicalidade e uma reprodutibilidade, né? Tanto que vírus, por não ter metabolismo próprio, não conseguir reproduzir por conta própria a sua estrutura de DNA, né? Molecular. Ele é considerado um meio termo entre vida e não vida, né? Já fiz vídeo no canal sobre isso também, provavelmente. Não lembro o que eu falei, porque eu não lembro de porra nenhuma. Não lembro mesmo. Eu não lembro o nome dos alunos, vou lembrar o nome dele. Eu debati há meses atrás, eu não lembro nada. Só muito instantâneo. Nem café. De todo modo. A pergunta aqui, então, é se existe vida dentro do planeta E. Que conceito é esse que consegue delimitar absolutamente uma estrutura de percepção e de... Não apenas percepção, mas uma estrutura de reincidência que ganha o conceito vida, né? Lembrando que tudo que é vivo é feito de coisas não vivas, né? Coisas não vivas que têm a sua própria identidade ali, tipo moléculas ou átomos ou elétrons ou outras coisas que você dá outros nomes. Energia, né? Então, eu sempre tive essa pequena raiva. Raiva mesmo, né? Uma espécie de... Puta, cara. Que merda é essa? Tipo assim, como é que eu defino vida se aquilo que compõe a vida não é vida? Ah, mas é que quando aquilo que compõe a vida que não é vivo ganha um certo comportamento, uma identidade, uma expressividade. Essa expressividade tem certas estruturações existenciais, por assim dizer. Estruturações existenciais é uma boa. Orgânicas, no caso. Estruturações existenciais orgânicas. Moleculares, DNA e tal, né? Ganha um conceito de... Realidade. Realidade perceptiva. Só que essa realidade perceptiva é... Autorreferente. Por que autorreferente? Porque a gente tem que considerar que a gente mesmo está vivo. Que a gente mesmo tem autoridade e critério. Que a gente mesmo tem algum tipo de capacidade intelectual, de compreensão, de contraste, de semelhanças. Semelhanças no sentido de... A gente analisa o outro, analisa nós mesmos. Percebemos o diálogo, né? A dança... A dança existencial. Energética existencial. E através dessa dança conseguimos, em linguagem, preencher, pelo menos tacitamente, aquilo que a gente chama de vida. Então, primeira coisa. Você não tem que descobrir a vida fora do planeta. Você tem que consolidar o conceito dentro do planeta. Uma vez que você consolida ele, você vai buscar pares, identidades, semelhanças, sincronicidades fora do planeta. Seria o quê? Espelhos. Na prática são espelhos. Aí o ponto é, como o contexto daqui é um contexto muito ímpar, por enquanto não encontramos nenhum espelho que tenha a mesma estrutura. É o planeta numa distância do Sol, com os componentes ali adequados, o equilíbrio de água, né? H2O, carbono, atmosfera, magnetosfera, tamanho, história também, história do planeta, história do sistema solar, colisões com outros asteroides, com outros astros em geral, né? História como um todo do planeta. E não tem replicação, até o momento, de uma coisa em laboratório, né? Laboratório cósmico, né? A gente percebeu que teve a mesma história. Se tiver uma história muito semelhante ou muito próxima, tipo assim, digamos que você é... Vamos usar uma metáfora bem besta, assim, de um evento que aconteceu com você. Você foi atingido por um raio. Beleza, uma coisa um tanto quanto hipoteticamente rara, né? Atingido por um raio. Muitas e poucas pessoas são atingidas por raio. Sobreviveu, né? Aí, na semana seguinte, foi atingido por outro raio. No mesmo local que foi atingido pelo primeiro. Na mesma hora. No mesmo... Minuto, talvez. No mesmo minuto. E ainda assim sobreviveu. Seria uma coincidência que não é necessariamente... Coincidência no sentido hipotético, né? Que não é necessariamente rara. Por quê? Porque uma coisa que não acontece, é uma teoria minha. Ela acontece em por cento. Então não quer dizer que, ah, você é atingido por um raio, depois por um outro raio, no mesmo instante, no mesmo local. Um dia depois, uma semana depois. E sobreviver. Digamos que isso aí seja 0,001% de chance. Mas aconteceu duas vezes? É 100% duas vezes. Tá? Então, esse 0,001% de chance, agora é 100%. Porque aconteceu. Entendeu? Probabilidade, ela tenta cravar acontecimentos que, quando acontecem, não são mais probabísticos. Porque probabilidade só serve para acontecimentos que não aconteceram, que podem acontecer. Quando acontece, ele acontece. Não é mais provável, é real. Então o ponto aqui é, beleza, então procuramos um espelho, não apenas probabilístico de vida, mas um espelho real de vida. E quando acontecer, vai ser real. Não vai ser 0,001% de estar em tal planeta. Vai ser real. Aí o ponto é, qual vai ser a característica, né, no caso de estrutura dessa vida molecular, mesmo falando, né, de metabolismo, de história, de como ela desenvolve as suas variações genéticas. Se é que tem genética, né? Um outro ser vivo, né? Outras lógicas. Se tem ou não o desenvolvimento de ecossistema, diversidade, pluralidade e variação de espécies, se tem hierarquia nas espécies, predadores, predados, tecidos orgânicos, interferência no bioma, no sentido, tipo assim, as bactérias interferiram no que você entende por atmosfera. Elas criaram o equilíbrio atmosférico do planeta. Bactérias lá, bem antigas, né? Nem vou debater detalhes, né? É, nem lembro também, porque eu esqueço as coisas. Mas a mesma coisa pode ter acontecido? Aí você pensa, olha, a hipótese que você vai levar em conta é a seguinte, ó. Temos a possibilidade. A possibilidade é uma possibilidade, ela pode acontecer. A impossibilidade é uma possibilidade. Então pode ser que nunca aconteça. Só que a impossibilidade, se ela for, de fato, 100%, se você levar a sério a impossibilidade como manifestação, e é um tanto arbitrário que eu vou falar, mas uma vez que a impossibilidade se estabelece, ela bloqueia tudo o que é possível. Por quê? Porque é um efeito colateral de cascata. Uma vez que o impossível se estabelece, tudo aquilo que depende da possibilidade, começa a colapsar. Então, é arbitrário afirmar isso em linguagem, isso em conhecimento humano. As coisas são impossíveis. A impossibilidade, apesar de ser logicamente uma possibilidade de acontecer, ela não pode acontecer. Não na imaginação humana. Tudo que o humano imagina, descreve, de algum modo significa, existe. Nem que seja no instante da criatividade e da imaginação. Tá? Tudo que o humano descreve existe. Qualquer coisa, qualquer fenômeno abstrato, qualquer fenômeno fantástico, qualquer interpretação da realidade, qualquer conceito, qualquer significado, qualquer peso vai existir. A impossibilidade seria a ausência de efetivar essa possibilidade. Então, você escolhe uma ou outra. Ou você fica no campo do absoluto da possibilidade, ou você fica no campo do absoluto da impossibilidade. Elas não dialogam uma com a outra. Essa formulação arbitrária e arrogante da minha parte, descreve o seguinte, então. Se existe vida aqui, existe vida em outro lugar. Ponto final. Sim, existe vida fora do planeta. Em qual planeta? Não interessa. Quantos planetas? Não interessa. Em qual tempo, espaço, quando vai acontecer, já aconteceu? Não interessa. A resposta é sim. Porque se o que você considera como estrutura viva nesse instante aqui, nesse instante planetário, nesse instante terrestre, também está num instante outro, em algum outro lugar. Assim como o Sol existe aqui, uma estrela, e outra estrela existe em outro lugar. Assim como a água existe aqui, e a água existe em outro lugar. Assim como o hidrogênio existe aqui, sei lá onde, e existe em outro lugar. Assim como a madeira existe aqui, existe em algum lugar. Outro lugar. Madeira. Madeira é o quê? É um componente moldado por um metabolismo de uma planta. Não um componente entre aspas natural. Por que é natural? Porque é da natureza, né? Mas é um componente que tem um procedimento, um processo. Tal qual, por exemplo, a cristalização de diamantes. É um processo. Diamante é ser vivo? Não. Madeira é ser vivo? Depois do corte da árvore, depois de um tempo, não, né? Porque é só um resquício ali de estrutura, né? Como se fosse uma carapaça, é... Tipo... Arqueologicamente uma estrutura de museu, né? Não serve em si. A mesma coisa você pode pegar. Ossos humanos não são mais seres vivos, mas também são registros. Registros de vida. Registro de vida é o seguinte. Já que você delimitou a vida como algo que tem um comportamento, e esse comportamento tem todo um ecossistema para se desenvolver e exemplificar. Tem paralelo em outros locais da realidade cósmica universal? Tem. Essa informação é arbitrária e também um tanto quanto completamente aleatória? E sem qualquer prova científica? Ou constatação? Sim. Ela é verdadeira? Tanto quanto qualquer outra afirmação que eu faço na minha vida. Porque todas as afirmações do ser humano são ou possuem o mesmo princípio. O princípio de que você des... Destrói, não. Desconstrói ou reconstrói materializa a realidade, né? Você des... Desenvolve. Desenvolve a realidade. É um processo, né? E a realidade é realmente aquilo que ela é? No sentido de a descrição do indivíduo intelectual? Não. Ela é muito mais do que isso. A realidade é a soma de toda a circunstância cosmológica. Entendeu? Estou ampliando demais e deixando muito incontrolável? Estou. Esse é um problema. Um puta de um problema. Qual o significado da minha existência é temporal geográfica geolocalizada no cosmos moldada por estruturas energéticas específicas que se comportam de maneira específica com todo um contexto de transformação também temporal histórica durante toda a história da Terra? É a mesma coisa que a eternidade e a mesma coisa que o instante. É muito difícil falar sobre essas coisas. Sabe? porque são coisas que o conceito de conhecimento determina. E toda vez que você determina alguma coisa você esquece que o que você conhece é simplesmente uma entre aspas elaboração delirante. Elaboração de miragem. é um desespero ou uma... Desespero não é muito bom porque é negativo mas uma explosão de existência por assim dizer. Explosão no sentido positivo. Eu sei que é muito complicado falar desses assuntos porque são assuntos tão bestos tão banais e tão maçantes tão arbitrários tão abstratos e eu chego num ponto de vista mental onde eu não posso intelectualmente afirmar verdades porque é contra-produtivo e contra-intuitivo de acordo com a minha própria perspectiva filosófica mais estruturada mais é... não posso dizer mais fiel e de digna tá? por assim dizer é... no meu ponto de vista claro né de um ponto de vista criado segundo uma leitura que desfragmenta a possibilidade de respostas ao mesmo tempo que as respostas são nada mais do que aleatoriedade sem peso aleatoriedades questionadoras e... tudo aquilo que eu responder no sentido cultural é apenas como posso dizer novamente algo efêmero nebuloso transitório circunstancial no sentido de em movimento constantemente em movimento e... todo esse delírio que eu tô desenvolvendo aqui pra responder uma pergunta extremamente difícil de responder é... o que é a vida? a pergunta é essa e você vai ter inúmeros teóricos pensadores historiadores filósofos cientistas que vão responder e entrar em sincronia mas porque eles só porque eles estão em sincronia ou de algum modo cortam as bordas aparam as bordas fazem um um bem bolado ali é uma resposta totalmente paliativa totalmente instrumental totalmente efêmera que eles não podem ser deus ou podem mas de uma maneira extremamente ilusória né onde a verdade defendida por eles que a vida em si ou conceito ou a descrição do conceito vida nada mais é do que apenas uma experiência é... que é tão válida e tão gratificante quanto qualquer outra qualquer outra entidade energética no universo qualquer outra entidade né então eu tô expandindo cosmologicamente isso aqui por quê? porque eu faço isso mesmo não pra querer ser chato ou pra que ficar é... pra... sei lá ficar variando no vazio e no copo do delírio né no copo da... do infinito especulativo por assim dizer mas por que se eu não fizer isso eu não sou honesto com a pergunta é honestidade intelectual por que honestidade intelectual? porque seria muito fácil pra mim eu responder cientificamente de acordo com o que eu aprendi na escola e usar isso como métrica pra buscar semelhanças em outros locais é... que por acaso tenham as características adequadas pra refletir exatamente a mesma transformação e encadeamento de procedimentos é... materiais que gerem o que você entende por vida né mas seria desonesto desonesto por quê? porque eu teria que afirmar e me basear em uma estrutura fixa de vida e a vida ela é muito mais ampla e muito mais infinita do que o conceito humano ou o conceito cultural ou o conceito existencial pode definir e ela ao mesmo tempo é só uma palavra vaga dentro de uma transformação infinita também que é a própria própria existência né esse vídeo aqui é um vídeo pirado é... bastante sei lá abstrato mesmo pra brincar com a palavra né a palavra vida e se ela tá fora do planeta com certeza porque o que é fora do planeta o que é dentro do planeta tem dentro e fora do planeta como é que você isola o planeta do cosmos não tem fora e dentro do planeta o planeta pertence ao todo o todo pertence ao planeta não tem grande e pequeno não tem escala direita e esquerda não tem Big Bang e expansão cósmica sabe são delimitações estritamente insanas que não respondem nada apenas pacificam pacificam no sentido de anestesia anestesia no sentido de que? que o conhecimento nada mais é do que um véu sobre a sua ignorância só que a ignorância está atrás do véu e a ignorância é o que? que você não pode ter resposta a resposta é sempre uma vontade de poder Nietzscheana né uma vontade de controle um desespero e agonia né da perspectiva que eu tô que não é nem lista não né é uma perspectiva existencialista é uma perspectiva holista né e acima de tudo a não vinculada a critérios de autoridade eu não vou obedecer nenhuma autoridade a autoridade de filósofo a autoridade de linguista a autoridade de cientista eu não tenho autoridade a defender eu não vou aderir a a créditos a critérios a sei lá esmero a credibilidade dos outros não tem que aderir ao mesmo tempo a minha resposta não tem credibilidade porque ela é só uma das infinitas possibilidades claro que na prática no diálogo vai ter a a escolha a escolha a segregação a a otimização das respostas e a padronização da cultura que é o que a gente vive hoje em dia que é o que a gente entende por sociedade padronização de comportamentos de linguagens de entendimentos de significados mas são padrões e são estritamente delirantes a palavra é essa delirante mesmo sem querer eu jogar negativamente com a sociedade com a estrutura cultural com a estrutura de conhecimento da espécie não é diminuir o peso da nossa jornada é apenas pacificar a nossa jornada onde ela se resume a sua efemeridade no infinito e o infinito é a gente a gente não tem que ser outra coisa que o infinito a gente é infinito a gente é a resposta do universo a gente é as camadas os conceitos a a gente é o que o universo mesmo é todas as palavras que a gente delimita nele são possibilidades reais por isso que eu usei a metáfora da possibilidade porque não tem como você coadunar aí é um tanto dogmático mas se a possibilidade é aquilo que se manifesta ela simplesmente se manifesta em infinitas possibilidades e não tem aquilo que seja impossível de verdade aí você entra para a ficção científica que vai pirar na maonese bitolar na maonese mas é existe você não pode negar que a ficção científica imaginada e descrita ou materializada em discursos de ficção existem existem como ação humana simbólica semelhante a qualquer outra simbologia tipo música matemática ou linguagem falada e escrita a simbologia da própria formulação e estrutura que corresponde a uma realidade que se manifesta como um universo que é a própria criatividade a criatividade é um universo existindo todo escritor cria universos todo cientista cria universos todo filósofo cria universos então não tem um universo tem infinitos universos e todos eles pertencem a um só que é todos né e compõe e agrega e engloba todos né e nisso você sempre vai ter vida dentro de um planeta que não tem fronteira que não tem fora ou dentro dentro de um cosmos que não tem fronteira que não tem fora ou dentro dentro de uma existência que não tem fronteira que não tem fora ou dentro dentro da completude você não sabe onde começa onde termina você não sabe se é positivo ou negativo se é direita ou esquerda se é matéria ou antimatéria você não sabe se é energia ou eternidade você não sabe se é tempo ou espaço você não sabe você usa conceitos e cria metodologias de entendimento científicas metodologias de entendimento experimentais mas são apenas formulações criativas extremamente criativas e de algum modo criam universos na sua própria criatividade explicando a realidade então a realidade explicada por uma pessoa que era do século 12 e a realidade explicada por uma pessoa que é do século 21 ou 22 não tem diferença em peso existencial ou peso cultural são simplesmente expressividades da existência isso é muito brutal porque quer dizer que toda existência em toda sua pluralidade é expressiva e é aceita em sua pluralidade expressiva em si autologicamente redundante um tanto quanto é o círculo do absurdo a espiral do absurdo mas eu acabo por aqui essa prosa extremamente aleatória eu sei que é insatisfatório é o extremo que eu falei eu sei que é irritante pra caramba eu sei que não chega em lugar nenhum e não sai de lugar nenhum e eu sei que não responde a questão de maneira bem feita bem estruturada de maneira bonita esteticamente agradável ou coadunando com a cultura que a gente herda e com a cultura a qual a gente pertence como sociedade humana como entidade intelectual mas é uma resposta poética talvez ou apenas expressiva e insana talvez se você achar que eu sou um pirado pode ser também então se existe mesmo vida fora do planeta essa é a especulação e a resposta é sim porque o planeta não é um planeta o planeta não tem um fora e não tem um dentro e não tem nada de especial no que acontece em lugar nenhum e se acontece uma vez acontece duas acontece infinitas vezes a vida é infinita a vida está em todos os lugares a vida acontece a todo momento a vida acontece em todos os planetas de algum modo mesmo que não chegue na forma que você quer que seja a estabelecida como forma prioritária verdadeira do que é entendido cientificamente como entidade viva isso é forçar a barra isso é forçar a barra tá é forçar a barra como a gente faz com tudo quanto é conhecimento humano a gente força a barra pra cacete mas é isso galera já estendi demais já deu 25 anos de vídeo 26 vamos aí até mais já foi uma apiração boa já aproveita a insanidade aí da prosa desculpa qualquer coisa não tava realmente estruturado pra falar sobre um assunto de maneira mais encadeada ficou extremamente solto mas é isso que deu pra fazer até a próxima e falows